Os moradores da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, fizeram uma manifestação para cobrar políticas públicas no combate à Covid-19. Cantando e batendo em panelas, representantes dos moradores da favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, saíram em passeata pelas ruas do Morumbi até o Palácio dos Mandeirantes, sede do governo paulista. Há 60 dias, os moradores de Paraisópolis reclamam que todas as ações de combate à pandemia dentro da comunidade acontecem por conta própria ou com a ajuda da iniciativa privada e que sentem falta de políticas públicas para passar por essa situação tão difícil. Não temos águas, entendeu? As torneiras são fechadas às 9 horas da noite. De dia água tem, tem dia que não tem. Então nós precisamos ter água suficiente 24 horas dentro da comunidade. Há 60 dias nós temos reclamado que falta água, falta comida, que as ambulâncias não entram. Nos prometeram aqui a construção de um hospital de campanha no céu para a Isópolis, fizeram bastante barulho, mas até agora nem a obra começou e nós queremos nosso hospital. A manifestação contou com apenas os presidentes de ruas. Cada um deles representa 50 famílias. A gente tem propostas para eles, a gente já está levando propostas para cobrar uma resposta deles perante essa pandemia, porque a gente precisa. A gente está sendo abandonado, não tem políticas públicas para as comunidades brasileiras. Na favela de Paraisópolis moram 120 mil pessoas. A maioria trabalha no setor informal, um dos mais prejudicados por causa da quarentena. Na favela está faltando de tudo. Está saltando sabão para a gente, álcool em gel, alimentação. As crianças não estão indo para a escola, o auxílio creche, várias pessoas não receberam. Falta comida, álcool em gel, máscara, falta água, falta um monte de coisa. O protesto seguiu pacífico, mas próximo ao palácio, a trofa de choque da polícia militar impediu a passagem dos manifestantes. Eles não foram recebidos e decidiram ficar no local até serem atendidos. Na coletiva de hoje, o governador João Doria disse que foram instaladas caixas d'água e pontos de água corrente em Paraisópolis, além da distribuição de alimentos. O prefeito, Bruno Covas, afirmou que famílias cadastradas recebem cestas básicas e que foi lançado o edital para canalização do córrego antônico. Na área da saúde, foram citadas uma unidade de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde que atendem a favela.